Olá, meu nome é Mirna Borges, eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna e no vídeo de hoje eu vou te dar 4 dicas para que você possa começar a sua previdência privada. Antes dessas 4 dicas eu preciso te dizer que a previdência privada tem benefícios fiscais para quem opta pela declaração completa do imposto de renda e também oferece vantagens para quem faz o plano de sucessão patrimonial facilitando o passo a passo para os beneficiários. Falado isso, vamos às 4 dicas. Dica de número 1, se pague primeiro todos os meses. Você precisa poupar e investir pensando na sua previdência privada e quanto antes você começar, melhor para que os juros compostos trabalhem a seu favor. E para isso acontecer é importante que você tenha regularidade nos seus aportes mensais, ou seja, que você se pague primeiro todos os meses. E o que isso significa afinal? Que ao receber o seu salário você já vai separar a parte para os seus sonhos e o que ficar na conta e sim vão para os seus gastos mensais. Porque se você deixar para investir o que sobra do seu salário não vai sobrar nada. Eu sinto muito te dizer isso. Logo, você recebeu o salário e se pagou primeiro, essa é uma regra de ouro para você. Antes de irmos para a dica de número 2, importante falar que no BTG tem diversos planos de previdência para o seu perfil de investidor. Basta abrir sua conta gratuitamente aqui no link da descrição desse vídeo. Dica de número 2, decidir entre PGBL ou VGBL. Eu sei que pode parecer confuso no início, mas eu vou explicar a diferença entre eles e você vai compreender. PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre. É indicado para quem faz a declaração completa do imposto de renda porque tem o benefício fiscal que permite abater até 12% da renda anual tributável no imposto de renda. Importante saber que no caso da cobrança do imposto de renda, ele será sobre o valor total resgatado e não somente sobre o rendimento. Ok? O VGBL significa vida gerador de benefício livre. Indicado para quem não tem renda tributável ou ainda para quem deseja aplicar mais de 12% da sua renda anual na previdência privada. Não tem o benefício fiscal de dedução na declaração do imposto de renda. Em relação à cobrança do imposto de renda, diferentemente do PGBL, a incidência do imposto de renda será sobre o rendimento no momento do resgate. Dica de número 3, escolher o melhor regime de tributação. Tabela regressiva ou progressiva? Na hora de escolher o plano de previdência privada, você também terá que selecionar o regime de tributação. Então vamos às diferenças entre eles. Começando pela tabela regressiva. Nesse caso, quanto maior o tempo que o dinheiro ficar aplicado, menor será a tributação. O imposto de renda aqui não é definido pelos valores e sim pelo tempo que o investimento foi feito. Como o próprio nome diz, é regressivo, vai diminuindo ao longo do tempo. Essa tabela inicia com uma alíquota de 35% de IR nos resgates em até 2 anos e chegando à alíquota mínima de 10% do IR para retiradas após 10 anos de aplicação. Em relação à tabela progressiva, quanto maior a renda, maior será a tributação. O que importa nesse regime é o valor que você vai receber anualmente. Sim, a tabela progressiva é a mesma tabela usada na declaração anual do IR, onde as alíquotas variam de 0% a 27,5%. Lembrando que ao fazer um resgate na tabela progressiva, a alíquota cobrada será de 15%. Porém, poderá ser feito ajuste dessa alíquota na declaração anual do IR. Sendo que você poderá pagar mais ou ser restituído do IR cobrado. Tá gostando desse vídeo? Deixa o like. Dica de número 4, escolher o melhor plano de previdência para você. É muito importante ficar atento às taxas cobradas, como taxa de carregamento, taxa de administração. Existem previdências no mercado que cobram taxas altíssimas e isso vai impactar na sua rentabilidade ao longo dos anos. No BTG existem diversas alternativas de previdência privada para você, desde as mais conservadoras a fundos um pouco mais arriscados. Essa escolha vai depender do seu perfil de investidor e, logicamente, o seu assessor de investimentos pode te ajudar nessa hora. Vale lembrar que no BTG, previdência privada, não tem cobrança de taxa de carregamento. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.